Acordei hoje, pessoal, assim, me olhei no espelho, meu Deus, a minha pele muito, muito seca. A gente já tá, a idade já vai chegando, né? Já tem ruga. E ainda se não trata da pele, fica pior ainda. Eu tô usando esse aqui, o Nivea. E na verdade, era bom ter usado à noite, né? Porque à noite a gente vai dormir, né? Relaxa mais a pele e tudo. Vou passar assim a não, do jeito certo mesmo. Mas é pra tirar esse ressecamento que tá a minha pele, né? E a gente tem que se cuidar, né? E o frio, ele prejudica bastante a pele da gente. Deixa muito, muito ressecada. E é isso, pessoal. Pra vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? E se gostar, já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Hoje eu vou fazer um vlogzinho, mostrando pra vocês um pouquinho da minha rotina. Um pouquinho das coisas que eu tô fazendo por aqui, tá? Fazendo um pequeno turzinho pela casa e pelo pátio. Pra vocês acompanhar o que eu tenho feito. E sigam comigo, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Bora lá. Elas estão aqui, olha isso. Olha a umidade. Ele tem um monte de pau, tábua. E aí, então, eu vou... Eu tô botando aqui no balde. E aí eu tô levando pra lá, ó. Ali pro cantinho da casa, porque ele vai pegar mais... Pegar mais sol. Bem dizer, o dia inteiro, né? E elas estão muito, muito molhadas. Encharcadas. Isso aqui de noite é muito bom. Olha isso. Aí eu boto no balde um pouco e vou trazendo pra cá. Vou deixá-las aqui. A possibilidade é maior pra secar. Então é isso. Eu vou seguir colocando aqui. E aí já as próximas coisas que eu vou fazer eu já vou mostrando pra vocês. Bom, eu não filmei mais lá na rua, porque eu tava com as mãos sujas, né? Embarrada. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou dali. Eu vou deixar assim por enquanto. Vou botar meu chinelinho. Olha só minhas meias, como é que ficou. Tava de chinelinho. Pano da porta também. Da área tá podre. Sujeira. Ó, vou deixar assim por enquanto. Elas vão secando. Daí tem mais lá, mas depois vamos por partes. E a sala tá assim. Fica sempre uma baguncinha, não adianta, né? Mas o resto tá tudo ok. É só aqui assim mesmo dobrar, arrumar as almofadinhas, as coisinhas. Tira essa camisa daqui. Ali tá ajeitadinha. Já tirei a mesa que a gente tomou café. Aqui também. A caixinha da Belinha. Da cachorrinha, né? Ela perdeu até a roupa dela. Não sei onde que ela botou. Eu tenho que ver ainda onde que tá a roupinha dela. E aqui ontem eu deitei também pra VTV, né? E aí, então, ficou assim. Ó, o quarto que eu tava pintando, que eu nem mostrei pra vocês no final. Ó, aqui tá o roupeiro que a gente, meu marido comprou, né? Aí, então, a gente ganhou, na verdade, né? Ganhou dinheiro pra comprar o roupeiro. Glória a Deus. E pra comprar o colchão. Depois eu mostro pra vocês. Aí, aqui eu tava pintando, né? Aquele dia. Ali ainda tem as roupas dele, né? Que é as roupas de cabide. Mais umas almofadas ali. Uns pedaços... Dois pedaços de colchão. Ali tem mais umas coisas. Então, que vai ter que ir pro roupeiro depois. Ali tá assim. E ali, ó. Tem aquele fio ali da antena da rua. Que eu ainda vou ter que arrumar, né? Mas aí, essa é a coisa com ele. Que ele tem que subir lá em cima pra botar por dentro o fio. Ou fazer uma emenda e botar uma canaleta, né? Mas acho que por dentro fica melhor. Ali tem um negocinho ali atrás. Uma caixa cheia de coisinha. Aqui tá assim, né? Do vídeo que eu postei pra vocês. Que ficou muito, muito bom. Aí... Aqui o banheiro tem que... Eu também dei aquela boa limpada lá em cima, né? No forro. Limpei as paredes. Agora tem que tirar a gasolina pra lavar. E ele também tá limpinho. Tudo ok. Só passar um paninho assim meio por cima agora. Mas não mais pó. Essas coisas tudo já foram tiradas. Já foram limpas. Então, não vai ter necessidade. E aqui? E aqui se eu posso com uma coisa dessas, gente? O que eu faço? Às vezes eu não estendo a cama porque eu fico esperando pra eu até ele levantar. Porque ele me dá uma dó de tirar o bichinho. Ah, me dá muita dó. Aqui o colchão. Pessoal, olha isso. Olha isso. Foi ganhado... A gente ganhou dinheiro pra comprar. A gente já tinha comprado a parte de baixo da cama, né? Daí comprou o colchão. A parte de cima. Oh, Deus, tá? Tá desfocando. Olha só. Mas ficou bem... Ficou mais alto do que a que eu tinha ainda, né? Mas pensa. Ele é de mola. Ai, é muito, muito bom. Muito bom. Daí, então, eu mudei a cama de lugar. Aí coloquei a cabeceira já no lugar. Os criados-mudo que eu tinha feito também tem vídeo no canal. Ali tem sapato também embaixo. Não tem... Ali, ó, eu coloquei os papéis higiênicos. E assim ficou. A princípio tá assim. Lá atrás da porta também tem mais o casaco pendurado. Aí eu virei de lado aqui assim, né? Porque quando vem o montador pra montar os móveis, aí já vai ter... Entre aspas, né? Mas vai ser mais... Vai ter um espaço pra ele montar. Mas vai ser mais fácil, né? Daí pra mim tirar as coisas, né? Aquela máquina ali é do meu filho. Eu vou devolver pra ele porque a minha tava ruim. Eu tava costurando com a máquina dele. A minha tava com um ponto... Não tava acertando o ponto. E ali tem roupas dele. Mais umas coisinhas. Esse aqui eu fiz. Nem gravei pra vocês. Nem mostrei, né? Mas eu fiz ele essa semana. Fiz um dia de manhã bem rapidinho mesmo. E já pra acomodar algumas coisas. Então, tem as toalhas ali. Tem os calçados embaixo. Aquela malinha ali. Tá cheio de roupa minha também de verão. E aqui ficou assim, né? A princípio. Então, é isso, pessoal. Eu vou... Olha o ronco. Tá roncando, bichinho. Que dó. Olha, olha. E aqui é... Então, a gente tá tudo esperando pra... Agora pra montar o roupeiro. Eu tinha encomendado pela Shopee um balcão, né? E não veio. Eles devolveram o dinheiro que não ia vir. Mas deixaram até o último dia. Era a última semana que era o prazo deles trazer. E eles não trouxeram. Sacanagem, né? Mas ainda bem que ele devolve o dinheiro. Pelo menos isso. E não fica no prejuízo, né? Então, agora tem que esperar. Mas eu acho que eu vou ir fazer. Eu já tenho um... Já tenho um projetinho na cabeça aqui. E aí, então, assim. Ficou aqui assim, né? Aqui tem mais umas leinhas. E aqui eu botei ontem pra secar, né? Enquanto a gente tá usando, ela vai secando, né? Aqui tá assim também. E é isso, pessoal. Os cachorros aqui me sujam todo esse vidro. Mas eles tão bem belos aqui no solzinho. Oi, Lilica. Oi, linda. Essa aqui ela não enxerga. Ela nasceu ceguinha. E ele também. Nasceu totalmente cego. Aí tem mais dois que tão... A mãe deles e o irmão deles. Mas são muito fofinhos, meus bichinhos. Né, bichinhos? Né, meus bebês? É. As coisas mais limosas. Tão aproveitando o solzinho. Só que eles pulam aqui na janela, né? E eles fazem um auê. Ó o meu look de hoje, ó. Tudo doação. Essa aqui eu ganhei. Essa aqui eu ganhei. Ganhei ali na loja que tá... É uma igreja que tá fazendo doação, né? Essa aqui eu já tinha ganhado há alguns anos numa amiga minha. Colega de trabalho. Essa aqui eu já tinha. Então hoje eu tô com esse lookzinho aqui, ó. Que chique. Esse casaquinho. Eu achei tão bonitinho esse casaquinho. E bem confortável. Bem gostoso. Bora lá. Vamos trabalhar, Isabel. Vamos dar um jeito na vida. E o bebê só adorna. A verdade é que não tem muito o que fazer mesmo, né? É só dobrar mesmo o edredor. Deixar direitinho embaixo no pé da cama. Porque tudo que eu tinha que arrumar eu já arrumei, né? Não tem o que fazer. Tem que esperar agora pra montar o guarda-roupa. Aí vai ficar bom. Aí vai desabafar bastante o espaço. Enquanto isso, né? Depois da enchente, muitas coisas mudaram, né? Infelizmente a gente tem que se adaptar, se adequar. Mas tá tudo de boa. Graças a Deus a gente tá bem. Consegui salvar bastante coisa, né? Então, isso que é importante. E tinha perdido o outro colchão. A gente ganhou, né? Agora compramos a cama também, que a gente ganhou também. Tudo a gente foi ganhando dinheiro, né? E pra gente poder comprar. E aí teve mais a ajudinha do governo, né? Que a gente... Eu vou compartilhar com vocês o dia de hoje. Olha isso, pessoal. Ontem choveu. Olha que coisa mais linda que tá o dia hoje. Meu Deus do céu. Meu jardim aqui, viu? Acabou-se. Meu muro caiu. Agora tem uma tela ali. A parte do muro, da parte de cima do muro. Caiu. Era junto com esse aqui assim, né? E aí... Aí meu marido botou a tela. Aqui do lado tá assim. Ele pegou os tijolos e foi quebrando, né? Minhas flores, minhas coisas, tudo. Aqui ele andou plantando. Já tem umas coisas nesses. E assim tá. Olha que dia mais lindo. Mais maravilhoso. Que coisa mais linda. Que rico solzinho. Abençoado. Muito, muito bom. Pra quem não sabe, né? O pessoal que tá chegando agora. O muro caiu. Caiu os muros dos vizinhos, tudo. Na enchente, né? Passava o caminhão dos... Acho que é dos militares. Dos militares. Passava os barcos, as coisas. Com vácuo, acho assim. Foi quebrando os muros, né? As partes assim da frente dos muros, das casas. Então, por isso que... Que caiu ali, né? Ó. Aí caiu de várias casas também. Foi caindo assim as partes da frente. Mas é isso. Depois a gente reconstrói de novo, né? Deus dá força, dá... Dá coragem pra gente reconstruir de novo. Isso aí, pessoal. Só pra complementar. Vou começar... Vou começar tirando já essas toalhas pra botar pra lavar. Aqui junto com as outras roupas. Ai, ai, ai. Vou abrir essa janela aqui. As janelas também ficaram meio... Ó, ficou dura. Depois da enchente. A gente tem que limpar dos vidros, mas soa de noite, ó. Já fica todo lambuzado. Vê se dá pra ver. Vou lá levar pra lavar. Oi, gatinha. Oi, minha gatinha. Tá indo pra onde? Vai pro solzinho? Hã? Vai pro sol? Trocar agora o chinelo. A máquina fica aqui no galpão. Ai, graças a Deus a minha maquininha resistiu. Minha maquininha nova. E... E na enchente, né? Na enchente ela deitou. Essa meia eu vou ter que tirar. Olha só o estado que ficou a minha meia. De usar na... Tava limpinha. Até tinha dormido com ela. Olha isso. Nossa. Tem que dar uma esfregada nela. Ai, ai, ai. Não faz, pessoal. Esse celular tá travando. Até não tinha muita roupa também. Eu consegui dar uma lavadinha. Antes... Ó, tinha um pouquinho de acabado. Tinha com água aqui. Eu tenho usado mais o sabão líquido. Mais... Como agora a gente ganhou o sabão em pó, né? Então... Vamos poupar. Vou usar o... O sabão em pó. Depois quando puder... Quando acabar a gente compra o líquido, né? Vou tomar maciante aqui também. Eu gosto desse girando o sol. É bom. O sabão também, ó. É o girando o sol. Bem bom. Tá aqui. É uma pena da máquina. Eu queria muito ter uma lavanderia, mas não... Não dá, né? Então... Tá ficando aqui pelo galpão mesmo. Ela faz assim que ela pesa, né? Pra ela ver o nível da água que ela vai... Que ela vai usar. Meio pouca roupa. Ela vai usar baixo. Eu fico assim, às vezes, um tempão, assim, olhando ela trabalhar. Eu acho tão legal. Tão interessante. É muito boa essa máquina. Ela não tem aquele negócio no meio, né? E ela é de inox por dentro. Ela é uma benção. Ah! Ó. É muito boa mesmo. É da parmaçônia. Olha só. Olha só. Isso aqui é tão relaxante. Tão... Dá uma satisfação. A gente tá bom de ver. Olha aqui dentro. Os cachorros já estão se engalfinhando, ó. Vou pegar a minha meia. Dá uma lavadinha na minha meia. Olha só. Se não é muito bom de ver isso aí. Fazendo aí. Hã? Tão judiando dela. Mas... Essa aqui é a mãe. Mas esse é teu irmão. Vocês não brinham com ela, né, bebê? Olha ela. Olha a Lilica. Ah. É, Bento? Coisa da maninha, Bento. Ora, ora, ora. Hum. Ora, ora, ora. Olha, 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 mamãe. Olha, 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 mamãe. Eu já soltei eles hoje. De manhã eu solto eles pra eles dar uma corridinha no pátio aqui. Enquanto isso eu vou lá, arrumo a comida, arrumo os porinhos deles. Passei uma vassoura lá. Ai, que sono. E aí, então... Aí depois eles entram de novo. Aí eu boto a comida e eles vão comer. Né, bebês? Agora tá no sol. Olha. Banhozinho de sol. Uhum. Ai, meia de vez em quando dá um sustinho na Belinha. A Belinha já se apavora. Ela é bem medrosa, né, Belinha? Ai, o nariz escorrendo. Acho que por causa do frio. Por incrível que pareça, eu gosto do frio. Vou pegar meu chinelinho de novo. O barulhinho que faz chua, chua, chua é o meu chinelinho. Ainda continua aqui esse cobertor. Deixa eu tirar daqui. Ai, ai, ai. E agora vai voando. Ah, você se acordou. Bom dia. Acordou, mamãe? Hã? Bom dia. Tem bigode. Cadê o gurizinho da mamãe? Cadê o gurizinho da mamãe? Vamos levantar pra mim arrumar a cama? Ai, que rápido. Vamos se espreguiçar. Hein? Hein? Vai se espreguiçar no celular aqui, é? Oi? Oi, pessoal. Eu sou o bigode. Eu sou o bigode. É o amorzinho da minha mãe. Na verdade, todos são os amorzinhos. Né, filha? É, minha filha. Tá, dá um pulo aí, então. Bora lá. Vai pro solzinho. Vai. Vai lá pro sol. E... Né, filha? Vai pro sol. E aí, filha? Né, filha? So, é? Assim ficou, arrumadinha a minha cama Tudo direitinho Essa linda colcha maravilhosa que a minha irmã me deu Então Eu não tinha muito pra o que fazer, né Era só arrumar mesmo as coisas aqui assim Botei as cobertas ali na rua E o meu marido chegou E bem na hora meus netos também E aí, gurizada Não tá com frio, Gabriel? Oi, Valentim Oi Dá oi pra assistir Oi Pior, parece o Rambo Vou lá ver se a minha roupa já deu Ai, que gostosa Tá vendo quentinho Olha, as leia tá pegando solzinho aqui Ó, já deu Que beleza Boto no modo rápido, né Porque era pouca coisa e é só Não é coisa encardida, suja Então É rapidinho Tem as coisas do meu marido aqui Mas isso aqui é mancha de tinta Já tá na calça A minha meia Eu tive que lavar ela Separada E depois larguei aqui dentro Ai, vem Tá Obrigada, minha parceira Sempre agradeço a máquina Parece bobagem Mas eu sempre agradeço Porque ela é uma parceira Máquina é uma benção Na vida da gente, né E vai almoçar com a vovó Hoje Vai Valentim também Oba Coisa boa esse solzinho, né Mas ainda é cedo Ainda dá tempo de brincar mais Vai lá brincar mais um pouquinho Bota o chinelinho Bota o chinelinho Fala de novo Humano chato Humano chato Fala de novo Quem que é Humano só me incomoda Humano só te incomoda Ai, mano Não faz isso com ele Não, mas vocês se amam, né Sim Uma mamãe Um papai Um papai Um papai Dois papai Uma mamãe Uma mamãe Um papai Dois vovó Dois vovó Duas vovó Dois vovô Um humano Um humano Uma mamãe Um papai Então faz uma musiquinha aí Bate Bate forte Aí, ó Dá mais alto Assim Deixa a vovó Fazer Assim, ó Vamos ver Fazer assim, ó Viu? Tem que bater mais forte Vou colocar já Um tapetinho Por aqui Assim Tava no solzinho, né Agora Vou botar pra dentro aqui Fica ajeitadinha assim A gente pensa Coisa bem boa Tomar um chimarrãozinho No sol Lagarteando Que nem diz É muito bom Ah, bem quentinho Agora só vai dar uma preguiça De levantar daqui Isso eu já tenho almoço Fiz janta, na verdade, né Então eu tenho pronto já Só vou esquentar agora E Dá balça Muito bom Ah, chimarrãozinho no sol Que dia bem lindo Abençoada Olha isso Uma benção Não perde, né Olha Tava lá no quentinho da cama E agora Onde que ele veio? Pra onde que ele veio? Pro solzinho, né Veio se deitar nos pelego No solzinho E ontem de noite O fogão A lenha tava acesa Tava Eu tinha acendido, né E mais Ele tava aqui Bem belo E aí você escolhe Os melhores lugares Melhores lugares Bom Aqui eu tinha feito ontem Carmezinha de porco Aqui tem feijão E aqui tem o arroz Então, ó Tá ótimo, né O que temos pra hoje É isso E muito bom É um abençoado Só vou esquentar tudo E deu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto